O prefeito passa, as coisas falam de acontecer ou desmancham. Era assim que faziam. Nós fizemos o programa através de lei, para que independente de quem seja o prefeito daqui para frente, ou prefeita, esse programa não vai parar. Então pode ter certeza que quando as máquinas chegarem aqui, Tânia, nós vamos debater com a associação, você vai listar quem são as pessoas, e eu não vou perguntar que cor de camisa ela veste, nem quem ela acompanha, porque nós respeitamos a comunidade. Então é graças a esse time que isso vai ser possível. Nós também fizemos o programa, que nós sabemos que tem gestores, tem gestores que querem voltar como salvador da pátria, que recentemente, quando ela gestou, o modo do táxi sofria. Eu fui mototáxi. O mototáxi tinha que pintar o tanque da moto de marrom. Quem é que não lembra disso? O mototáxi tinha que estar com o tanque da moto marronzinho, para ficar aí na brinques, se tiver alguma irregularidade. prender e depois procurar os aliados dele da época para assaltar para ser o pai da criança. Nós não fazemos desse tipo. Nós não permitimos que seja dessa forma. Por isso que em vez de pintar o tanque de marrom para perseguir o mototáxi, nós criamos o CNH Cidadão, que está renovando a habilitação dos mototáxicos, sem cobrar. Nós estamos tendo a oportunidade para que eles se regularizem. Então é assim que a gente quer governar. Nós não podemos permitir que esse retrocesso aconteça, que sejam perseguidos os trabalhadores e os trabalhadores de Jacobina. Quem é que não sabe aqui que na época do Umbu, muitas das vezes, as mães e pais de família adentravam as propriedades para pegar o Umbu, com toda dificuldade, colocavam ali em frente ao armazém Paraíba, que era um ponto mais central para vender, e daqui a pouco era surpreendido com pessoas chutando o cesto de Umbu, jogando fora, humilhando as pessoas. Acabou esse tempo e não vai votar mais. Não tem como votar. Ao contrário, nós estamos fazendo tudo para que as pessoas tenham a oportunidade de trabalhar. Infelizmente, os grupos que não pensam no povo entram com o processo e a gente tem que parar muitas das vezes, impedir que o trabalhador tenha a sua oportunidade. Mas, por fé em Deus, nós iremos reverter esse quadro e nenhum trabalhador e trabalhador de Jacobinha será perseguido. Nem do campo, nem da cidade. Nesse tempo, já foi. Temos outro programa que vale ser citado aqui e que vai chegar aqui no Conferro também, que eles disseram que nunca tinha como fazer porque Jacobinha era só invasão, porque Jacobinha era isso, Jacobinha era aquilo. Passaram 142 anos, aliás, 142 anos, porque Jacobinha já tem 300 anos. passaram mais de 200 anos, não tiveram capacidade de entregar uma escritura no município de Jacobinha. Nós temos três anos de governo, já entregamos no Barro da Grotinha, esse mês vamos entregar no Barro do Novo Amanhecer, mês que vem vamos entregar no Junco, na Palmeirinha, na Serrinha, e vamos chegar nos quatro cantos do município. Agora, isso só foi possível porque nós temos um time, um time de pessoas comprometidas, um time de pessoas que têm sensibilidade, ou seja, em quase 300 anos não entregaram uma. Nós já entregamos 68 e vamos chegar a 500 com fé em Deus nos próximos meses. É assim que a gente quer governar, dando liberdade, dando tranquilidade, empoderando as pessoas, respeitando as pessoas, garantindo políticas públicas. Então, eu quero aqui agradecer o nosso time por nos ajudar a governar em diversas áreas e principalmente nessas três, mas vale ressaltar que até janeiro desse ano, 70% dos servidores efetivos do nosso município recebiam um salário mínimo como salário máximo. 70%. A partir de fevereiro, o mês corrente, nenhum servidor do município de João Palminha terá o salário mínimo como salário máximo. Tem que respeitar esse governo. Nós temos que respeitar o servidor e a servidora. Eles não tiveram capacidade para não dizer que não fizeram e o Clodoaldo é testemunha, Rony, que estava lá na Câmara, eu também estava, mandaram um projeto de lei para plano de carreira apenas uma categoria, ainda meio capega. Mandaram de enfermeiro, porque a secretária de saúde anterior era enfermeira, então foi causa própria e o presidente da época a irmã era médica, então mandou para o plano de médica, mas os outros ficaram de fora. Agora não. Nós mandamos para todas as categorias, independente de ter formação A ou formação B. Então é assim que a gente quer governar, pessoal. E para fechar esse entendimento, que eu poderia passar a noite toda aqui falando de investimentos que nós estamos fazendo e de reparação, eu quero dizer para vocês que hoje tomamos uma decisão e a partir desse ano nós teremos casa de estudante em Juazeiro, em Ferro de Santa Ana e em Salvador. Porque nós sabemos qual é a dificuldade para o estudante se deslocar. Então, tomou essa decisão acertada.